E aí, quem colou aqui também? Acabou um vitor, e aí os gurus existem, não tem o que fazer. Esse caminhão corretor, duas gurus. Vai, vamos ver. Que loucura. 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 Essa antena é muito doida, ó, ela vai lá e vem quase bem na cabeça de uma velha garotinha, cara. Tu é doido. Vai aonde, né? Oxão, novidade? Tá feliz? Tá contente agora? Tá contente? Não sei o que que Deus não faz, mas olha. Será que eu tô merecendo esse aqui, hein? Será é? Olha aí, cara. Fica comigo disso. Que loucura. Quer merece, hein? Quer merecedor? Merecedor. Faz por onde? Faz por merecer, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, faz por merecer que eu faço a lei apenas. Marcha. Marcha. Então vamos dar, né? Só chegar a borracha pra montar. Você tá doido, né? O Adriano olha e olha essa carreta, né, Adriano? Não tô gostando ainda. Olha, re, olha, e olha, re, olha. É, no final vai dar tudo certo. Tem que dar, né? Tem que dar tudo certo. O carro do Tegorara. Careta, né? E carro doido. Ai, ai, ai. Até o sabãozinho encolou aí, ó. Vamos montar as rodinhas de alumínio na dianteira aqui, ó. Vai botar duas eras na dianteira e vai pegar duas do manobra pra botar no bitrate. Aí vamos fechar o conjuntinho. Será que vai ficar careta o carro, tudo nós alumínio? Cê tá doido. E aí? O homem tá aí, ó. É os guris da mídia. Hã? E esse carro, olha. É de brinquedo, né? Tu é doido. Tá contente agora? É o peixe do homem. É, é o peixe do homem que deve ser. Peixão. Só quero ver se vai dar tempo de pular aquelas outras lá. Coisa pegou a máquina dele, já? Se a gente tivesse pegado, eu tinha. A maioria dele não tem alongador, né? A maioria dele não tem alongador, né? É? Então fechou. O que é que você ia fazer, hombre? Cê tá doido. O pai não deixou eu tirar o disco do caminhão. Mandou eu ir lá buscar. Lá? Ai, ai, ai. É, eu vou botar as duas... As duas novinhas na dianteira. Sai daí, ô. Ai, do c***. Aí, eu tinha duas alfoas. Aí, eu botei um de tudo. Amanhã, o jiquilinho vai pulir pra mim. Aí, eu vou deixar a zerinha. Esse carro é doido demais. Hã?